Tá? Então é só pra você entender todo esse contexto, porque no seu edital fala lá, bem no início, bancos na era digital. Tudo que eu tô falando aqui é bancos na era digital. Tendências, atualidades, desafios, tudo isso que a gente tá conversando é uma matéria muito subjetiva. É o que você tem que saber, ele quer que você saiba, tem essa ideia formada, tá bom? Volta lá. Tá? Então vamos aqui pra frente. Quatro novos modelos de negócio que nós vamos encontrar aqui. Ó, tudo isso aqui é modelo de negócio, tá? Aqui quatro novos modelos de negócio, mas quatro é o número, tá gente? Às vezes eu li rápido aí, ficou parecendo que é a mesma coisa. Mas tudo isso aí é modelo de negócio que influencia hoje no sistema financeiro nacional. digital, né? Os bancos digitais, as fintechs, a inteligência artificial, big data, crowd, economy, aí tem aí as redes sociais como forma de pagamento, digital wallet, moedas digitais e blockchain. Tudo isso aqui a gente vai ver no curso? Vai. Tudo isso aí. Só que eu destaquei alguns aqui que eu vou falar agora, mas mais pra frente a gente vai passando por todos esses aí, tá? Beleza? Então vamos lá. Banco digital. O que é um banco digital? Banco digital, gente, é uma instituição financeira que faz a maioria das suas transações ou totalmente as transações via aplicativo, tá? Então quando a gente fala que é um banco digital, é porque todas ou a maioria de suas transações ocorrem via celular, tá? Aí você fala pro senhor, ah, o banco original. Isso, o banco original é um banco digital. O Nubank é um banco digital. E de vez em quando você encontra alguns, né? Alguns quiosques ou agências pequenininhas, né? Nem uma agência, mas é uma sala de atendimento em alguns lugares. Por quê? Às vezes nem toda a operação é feita pelo aplicativo. Pode ser que uma ou outra pode ser feita, né? Ali através de uma pequena sala de atendimento ou algo do tipo, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que o banco digital, ele trabalha de forma digital. É diferente do modelo tradicional de bancos. Claro que os bancos estão aí inovando. O próprio Banco do Brasil com esse aplicativo inovou pra caramba. Mas esses bancos tradicionais que tem ainda suas transações de forma antiga, que atende o cliente na agência, né? Que faz ali que tem os seus caixas eletrônicos, os seus ATMs. Esse banco tradicional, ele não é um banco digital. Mesmo que ele esteja indo pro lado digital, a gente não chama ele de banco digital. O banco digital é aquele que nasce digital. É aquele que tem suas transações de forma diferente do banco tradicional. Que já nasceu digital. Que não teve que se transformar em digital. O Banco do Brasil está se transformando em digital. Nesse caso, a gente chama ele de banco digitalizado. O que é o banco digitalizado? É aquele que está se transformando em banco digital. Mas, na verdade, ele não está se transformando em banco digital. Fica até estranho. Ele está se transformando. Ele está fazendo a transformação digital dele. Esse é o banco digital. O banco digital, não. O banco digitalizado. O banco digital é aquele que nasce digital. Tá? Não esquece disso pra você não errar uma questão na prova que ele coloca itens pra você comparar. Então, quem é banco digital? Banco original, Nubank. Esses bancos que já nasceram digital. Que não tiveram uma transição do método tradicional para o outro método. Volta lá. Então, é uma instituição financeira que concede a maior parte de seus produtos e serviços de forma online. Nessa instituição, você pode acessar sua conta pelo computador, pelo aplicativo. Assim, consegue seu extrato, realizar transações financeiras a qualquer momento do dia. Isso é chamado de Internet Bank. Quando ele fala isso, é chamado de Internet Bank. Eu vou até apagar daqui. É porque quando ele fala assim, Internet Bank, ele queria fazer referência à parte que ele fala pelo computador, né? Esse aqui se apaga aí do slide. Eu acho que no seu slide aí já vai estar apagado. Tem nada a ver. Beleza? Então, o banco digital é isso. Aqui eu coloquei alguns exemplos de bancos digitais. Banco Inter, Nubank. Na prova, ele não costuma colocar exemplos, não, tá, gente? Assim, ah, Neo é um exemplo de banco digital. Nubank, não. Ele não coloca isso na prova, não. O que é importante é você lembrar que o banco digital, ele é aquele que já nasce digital, tá? Banco digital, ele já nasce digital. Alguns alunos me perguntaram, professor, o banco digital, o banco digital, ele é uma espécie de fintech? É. O Nubank é uma fintech. Só que existem bancos digitais que não nasceram assim tão simples. Por exemplo, olha pra cá. O Itaú, o Itaú, ele é um banco tradicional. Ele não é um banco digital, mas ele tem o banco digital dele. Esse banco digital do Itaú, se você for levar pra ideia mesmo, ele não é uma fintech porque ele já nasceu grande, né? Ele já nasceu grande, nasceu pequeno, foi crescendo, evoluindo, tecnologia. O Itaú, ele tem um banco digital. O próprio Itaú não é um banco digital. Ele é um banco digitalizado porque ele tá evoluindo com a tecnologia. Mas ele tem um banco digital mesmo. Um banco. Ele criou um banco digital. Que já nasceu digital. Olha as operações digitais. E aí, nesse caso, eu não chamo... É claro que é muito subjetivo, viu, gente? Eu não chamo de fintech porque não considero uma nova empresa. Uma nova criada ali. Ela faz parte do Itaú. Se você for analisar nesse ponto de vista. Mas o Nubank cresceu. O Nubank cresceu de universitários que começaram bem pequeno. Que hoje é uma grande empresa, mas que nasceu como uma fintech. Tá bom? É só colocar aqui pra vocês debaterem. Porque é muito subjetivo. Mas é bom a gente debater. Porque quando você chegar e bater de frente com a questão, você vai conseguir ter ali argumento. Tá bom? Bota lá na tela. Então, a gente já falou entre banco digitalizado e banco digital. A diferença entre os dois. Beleza? Startup, a gente já sabe o que é. Tem que lembrar disso aqui, ó, gente. É inovador. É escalável. É tecnológico. Tá? É uma nova empresa, ó. É embrionária. Ou ainda em fase de constituição. Que conta com projetos promissores. Então, quando você já tem uma grande empresa. Ela não vai ser uma startup, né? Ela começa startup. Aí depois ela vai crescendo. Tá bom? Fintech são startups que trabalham pra inovar no serviço do setor financeiro, como eu já falei pra vocês. E aqui tem um monte de fintech. Olha aí. Fintechs que trabalham com produtos transacionais, como o Nubank. Eles colocam o Nubank aqui, tá vendo? O banco original eles colocam aqui também, ó. Como fintech. Tá vendo? Sistemas de pagamento, como o PayPal. PayPal. Então, tá tudo aí, ó. PagSeguro, também, ó. Fintech. Produtos do dia a dia. Tá vendo tanto aí, ó. Olha aí. Mercado de bitcoins. Todas elas foram consideradas fintechs nesse exemplo aqui. Negociação de dívida, ó. Tem o quitado, ó. Muito legal, né? Vamos lá. Vamos passar pra frente. E Big Tech, que tá no nosso edital também. Big Tech são empresas líderes do mercado. Olha pra cá. Enquanto fintech é um exemplo de startup do mercado financeiro, Big Tech não tem nada a ver de startup. Elas podem até ter começado como startups. Né? Como, por exemplo, a Microsoft era uma startup. Começou com o Bill Gates ali e tal, num pequeno negócio. A Apple começou dentro de uma garagem de casa, né? Elas eram startups, né? Eram empresas startups. Mas hoje não. São líderes no mercado. Cada mercado tem os seus líderes ali. Ali são Big Techs. Big Techs são grandes empresas. Por isso que o nome é Big Tech. Grandes empresas líderes dos seus setores. Tá? Então, pra finalizar esse vídeo, bota aí na tela. Olha aí. As Big Techs mais antigas do mundo, ó. Nokia, Toshiba, Ericsson, IBM, Samsung, HP. Essas realmente estão ali no topo do mercado de cada uma delas. Apple, Microsoft, tá vendo? Intel, Amazon, Google. Tá vendo aí? A empresa chinesa, ó. O YA, né? Que eu acho que é desses celulares novos, né? Tem várias empresas aqui. Então, veja, ó. Tudo aí são empresas Big Techs que dominam o seu mercado. Que disputam o topo do mercado. Né? Beleza? Vamos aqui pra cá, ó. A Big Tech, ó. Como é que é dividida aí das principais, né? Das Big Techs aí, ó. A Apple. Se você olhar aqui, ó. O iPhone. É a maior receita da Apple. Ela domina o mercado de celulares aí. É o 54,7% de arrecadação. Já a Amazon. A Amazon, ela tem a maior parte dos lucros dela em bilhões, né? Em bilhões de dólares aí. Os e-commerce. Sistemas pra e-commerce. Comércio eletrônico. Né? Na verdade, nós temos a Amazon.com, né? Que vende muito. Vende muito mesmo. Então, o comércio eletrônico é o que mais dá dinheiro pra Amazon. Mas ela investe em outras coisas. Você tá vendo aí, né? Alphabet. Alphabet é uma... É uma... Uma holding. Um grupo de negócios que... Gerencia os serviços do Google. Gerencia o... As finanças e as marcas do Google. Alphabet é uma holding. Que gerencia os negócios do Google. O Google... 70% do Google... É ganhado em anúncios no YouTube, no Google. Tá vendo? O Google Maps. É... Ganha muito dinheiro com anúncio. Mas investe em outras coisas, como computação em nuvem, enfim. Beleza? Aí, ó... É... A Microsoft ganha mais dinheiro aqui com servidores, ó. Em nuvem. Servidor em nuvem. Windows também traz muito dinheiro. O sistema operacional Windows. A nuvem da Microsoft também. Então, aqui é só pra vocês terem uma noção. Ó. Facebook. 98% é anúncio. Ganha com anúncios. 98%. Tá vendo? Aí, você tem isso aqui, ó. Pagamentos e outras taxas. Isso aqui é importante. Porque hoje, gente... Hoje, as redes sociais... Não só o Facebook... Porque o Facebook, ele é dono do Instagram, né? Só pra vocês terem noção. O Facebook empresa é dono do Facebook... Do site Facebook, rede social. Mas ele é dono também do WhatsApp. Então, se você olhar... O... O Facebook usa... O Facebook usa... Hoje, as redes sociais até pra pagamento. Né? Então, você pode fazer pagamento usando o WhatsApp hoje. Se você quiser mandar um boleto pra alguém pelo WhatsApp... Não sei se é boleto que eles chamam... Mas você pode pagar pelo próprio WhatsApp. Então, essas redes sociais, como meio de pagamento, estão assustando... Assustando o mercado financeiro. Pode impactar no mercado financeiro. O Barsen já fala muito disso. Né? De dar uma regulamentada nisso aí. Porque são grandes empresas querendo morder também esse mercado de pagamentos. Olá, Lolo! Espero que você esteja gostando da nossa aula gratuita aqui no canal do YouTube. Fica aí que nós vamos voltar daqui a pouco, tá? Só foi a primeira parte. É importante que você lembre que é uma oportunidade de ouro. Duas mil vagas para técnico bancário sem ser especialidade em TI. Duas mil vagas pra TI. E não precisa de curso profissionalizante. Os dois só precisam de nível médio, tá? Oportunidade de ouro. E eu quero te convidar a olhar o nosso curso aqui do Estúdio Aulas. O link tá na descrição do vídeo. Porque a sua escolha vai determinar o seu futuro. Por que que eu estou falando isso? E por que que muitos alunos me perguntam... Professor, por que que o curso do Estúdio Aulas você recomenda? Porque é um curso voltado pra Sesgran Rio. Não é um curso genérico. Então você não perde tempo estudando conteúdo que não vai cair na prova. Porque os cursos genéricos que você vai encontrar por aí, com mil vídeos... Olha lá na descrição do curso. Mil vídeos do curso que você tá querendo comprar. Dá uma olhada lá. Mais de mil vídeos. Como é que você vai assistir mil videoaulas durante a sua preparação, se a gente não tem tanto tempo assim? Você vai estudar conteúdos genéricos que não são focados na Sesgran Rio. vai perder tempo, vai chegar na prova, não vai focar no mais importante. E aí fica complicado. Então o nosso curso, ele é voltado pra Sesgran Rio. Dá tempo de assistir todas as videoaulas. Ele foi moldado, modelado pra você. Não é aquela aula solta pra você ficar pescando. Não, pelo amor de Deus. Aqui é tudo organizado. Pra você não perder tempo. E além disso, professores que são acostumados, a aprovar nas carreiras bancárias. Uma equipe de professores renomado. E o mais importante, a galera aqui tem didática. Tudo bem? Então o material é voltado pra você. Eu te convido a dar uma olhada nesse material. Professor, eu quero comprar só um curso de exercícios. Eu não quero mais teoria. Tem também o curso de exercício. Tem o nosso projeto de 1.200 questões. O link também tá na descrição. 1.200 questões Sesgran Rio comentada. Professor, e se eu quiser os dois? Olha aí. Olha o que eu preparei pra vocês aqui. Pacote completo com o melhor preço. 10 vezes de R$28,90. Você pode conferir aí. É o menor preço. E um curso focado na Sesgran Rio, tá? Pacote completo de TI também tem. O pessoal de TI. O de cima é o técnico bancário. E você ganha isso aí, ó. Projeto de 1.200 questões vai junto. Tudo resolvido. Questões da Sesgran Rio. Análise estratégica pra você saber o que é mais importante. Eu vou mostrar pra você o que é mais importante. Porque às vezes você quer focar só no mais importante, por exemplo, de português. Que só vale 5 pontos. Tem matérias que só valem 5 pontos. Você tem que focar naquelas que valem mais. Ver tudo daquelas que valem mais. E no caso de que vale menos, você foca no mais importante. Pelo menos pra revisar mais vezes. E a análise estratégica é pra isso. Pra mostrar pra você. Então você ganha esses dois super bônus. Não perde tempo. Vai se preparar com a grande equipe de professores. Caras aí que realmente fazem a diferença na preparação. Então não quero mais tomar o seu tempo. Continua assistindo a aula aí. É uma aula gratuita e de qualidade. Você vai ver que tá tudo focado aí na Sesgran Rio. No conteúdo que a Sesgran Rio gosta de cobrar. Vai lá. Continua assistindo aí. Big Techs mais antigas do mundo. As Big Techs, viu gente, são grandes empresas tecnológicas. Que simplesmente dominam o seu mercado. Big Techs, são grandes empresas que dominam mercados tecnológicos. Por isso que é chamado de Big Tech. Que tá lá no edital do Banco do Brasil. Ó a Nokia, 156 anos, 146 anos. São as mais antigas. Ó a Ericsson, IBM, Samsung, HP, Sony. Tá vendo, ó? Todas essas aí são grandes empresas, ó. São Big Techs. São Big Techs, ó. Tá vendo? Essas aí são as Big Techs. Beleza? Então Big Tech é uma grande empresa tecnológica. Então, por exemplo, a Apple, quando ela foi criada, ela era uma startup. Ela era uma startup. Era. Hoje, ela não é mais uma startup. Ela não é considerada mais uma empresa embrionária, uma empresa que tá nascendo agora, que é tecnológica. Ela hoje é uma Big Tech. Big Tech. Big Tech, então, é um termo mais associado a empresas que trabalham com tecnologia, com inovação. Mas que ela é realmente uma grande empresa. Uma grande empresa. Tá? Vamos lá. Google lidera a atividade, tá? Pandêmica de investimentos. Aí ele coloca aí o Google como uma das Big Five. Aí você fala, vamos lá. Olha pra cá. Startup. Você já sabe o que que é. Tá lá no teu edital. Fintech. Você já sabe o que que é. Tá lá no seu edital. Fintech é uma startup do mundo financeiro. Vamos colocar aqui as Big Techs. O que que são as Big Techs? São grandes empresas. Tá? São grandes empresas que trabalham no mundo tecnológico. Tá bom? E aqui nós temos também Big Five. Big Five são as cinco empresas, as cinco maiores empresas tecnológicas. Que dominam seus mercados. Que dominam seus mercados. As Big Five. O Big Five. Que é uma Big Tech também. Só que Big Five seriam as cinco maiores Big Techs que dominam seus mercados. Então a Apple é uma delas. Apple é um exemplo de Big Five. Tá vendo? A Apple, ela... Olha o tanto de investimento que a Apple fez. Se você for considerar... Apple não, desculpa. Eu coloquei Apple. Google. Foi mal. Eu tô falando Apple. Google. A Google lidera essa atividade de investimentos. Ela que teve mais investimento durante a pandemia. Tá? Isso é uma informação que eu peguei aí no site de inovações. Tá? Aí o Google está dentro dessa Big Five. Google. Tá? A Google. A Apple. A Apple também tá dentro do Big Five. A Apple, ó. A maior lucratividade da Apple está no iPhone, ó. O iPhone foi uma inovação tecnológica que realmente mobilizou todo o mercado, né? Primeiro o iPhone começou, aí começaram a criar os aplicativos. Olha o tanto que mudou o mercado, né? A criação do iPhone mobilizou a criação de aplicativos. Os aplicativos, a criação de aplicativos motivou as fintechs, que são as startups do mundo financeiro. E essas fintechs impactaram os bancos, grandes bancos. Hoje muitos bancos trabalham em parceria com fintechs. E surgiu até mudança na legislação. Olha como é uma tecnologia disruptiva. O iPhone foi uma tecnologia disruptiva. Olha como mexeu na vida das pessoas o iPhone. Aí você fala, pessoal, mas eu nem uso o iPhone. Beleza, mas o iPhone foi o que, vamos dizer assim, motivou o mercado. Deu competitividade. Aí veio Samsung, veio outros smartphones. Mas o smartphone mesmo impactou toda uma sociedade. Veio os aplicativos, os aplicativos motivaram a grandes empresas como o Netflix, como a própria Uber. Olha o tanto de impacto. E o Uber causou também o impacto violento na vida das pessoas. Impacto nos táxis. Olha a concorrência. A inovação gera tecnologia. Na verdade, tecnologia gera inovação. Inovação tecnológica de forma disruptiva mexe com toda uma sociedade. Olha lá na tela. Então, o iPhone aí... Olha lá. O iPhone, 54,7% de investimento aí no iPhone. Investimento não, né? De receita em bilhões. A maior receita da Apple é no iPhone. A maior receita da Amazon, que também tá dentro desse Big Five. Até me perguntaram aí no chat se a Amazon era um exemplo de startup. Startup, ela já foi startup, mas hoje não é mais. Hoje ela é uma Big Tech. Ela é a cinco... Além da Big Tech, ela tem o título de Big Five, porque ela é cinco maiores empresas aí dentro da ideia de Big Tech. A Amazon tá aí, ó. No e-commerce, ela domina. Você pode ver que a Apple não trabalha no e-commerce. Olha lá. A Apple não tá nem aí pra e-commerce. A Apple, ela trabalha em outra linha. Aí você vai vir aqui, ó. A Alphabet. O que que é a Alphabet? A Alphabet é uma holding que cuida dos produtos do Google. A Alphabet é uma holding, é um grupo de marcas que cuida de todos esses produtos do Google. Então, o Google, aqui seria o Google, tá? O Google, ele ganha... Ele... Ele... Vamos dizer assim... Toda... A maior parte das suas receitas no Google está nos anúncios feitos no Google, no YouTube. Tá vendo, ó? Os anúncios feitos no Google, no YouTube, é o que traz mais receita aí pro Google. A Microsoft também tá dentro da Big Five e o que mais ela tem de receita aí são os serviços de armazenamento em nuvem, ó. A Microsoft, a receita dela maior é essa. Tá vendo? O Windows também traz muita receita pra Microsoft e o Office. O Office hoje nas nuvens também. Então, essa é a Big Five. O que que é a Big Five? Big Five são Google, Amazon, Microsoft, Apple e o Facebook. O Facebook que é dono do Instagram. É o Facebook que é dono do Instagram e dono do WhatsApp, né? Então, você vê aí que o Facebook tem maior rendimento nos anúncios feitos no Facebook. Instagram é o seu maior rendimento. Beleza? Vamos lá. O Brasil não pode pensar em ser uma das maiores economias do mundo sem passar pela economia do conhecimento, o que inclui as startups de tecnologia da informação. Afirma Rafael Moreira, coordenador geral de software e de serviço de TI do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que recentemente o Ministério lançou um programa de Startup Brasil. Esse programa foi lançado em 2014 e continua até hoje tendo investimentos aí para empresas de produtos digitais em fase de lançamento. O termo que se pretende popularizar não é sinônimo de empresa pequena. Ou seja, montar uma startup é diferente de abrir uma lanchonete ou uma loja de shopping. Por definição, a startup é um empreendimento com potencial para crescer, ganhar escala e também é um negócio de risco, já que a maioria das vezes ninguém testou a ideia antes para ver se dava certo. Por isso que precisa de investimento. De acordo com as informações acima, a principal característica desse negócio de startup é qual? Vamos lá. Controle de qualidade não é o principal, estocagem de produtos, subcontratação de trabalho, a resposta é a letra B, inovação do empreendimento, tá? Beleza? Questão de número 7. O mercado de startup tem sido um grande crescimento, tem tido um grande crescimento nos últimos anos. Quais das características abaixo melhor refletem as características de uma startup? Mobilidade, interatividade e inovação. Inovação, tecnologia e escalabilidade. Essa é a resposta. Inovação, tecnologia e escalabilidade. Tá? Mobilidade. Beleza. Startups, muitas delas dão mobilidade. Mas ela não é a característica principal. Se você botar aqui, é inovação, tecnologia e escalabilidade. Empreendimento, embrião. A resposta é a letra B. Nos últimos anos, as Big Techs passaram a fazer parte do dia-a-dia de 8 bilhões de pessoas. Conectando usuários, criando novas plataformas. E essas companhias mudaram a nossa realidade e auxiliar a tecnologia a ser levada para os mais locais do planeta. E nosso cotidiano. Sobre Big Techs, marca a alternativa correta. As Big Techs são grandes empresas de tecnologia que dominaram o mercado dos últimos anos. Ok? Diferentemente de startups, elas criaram negócios inovadores e disruptivos. Se utilizando de um modelo de negócios escalável, dinâmico e ágil. Gente, a letra A, quando ele fala diferentemente de startup e cita inovação, disruptivo, modelo de negócio escalável, dinâmico e ágil, está errado. Isso não é diferente da startup. A Big Tech é... Foi uma startup no início. Tem as características de uma startup. Mas eu não posso diferir, fazer essa diferença da Big Tech para a startup. Falando que diferente da startup. Não. As Big Techs são soluções back office para o sistema financeiro nacional. Também tem nada a ver. Big Techs são empresas. Não são soluções. Não são softwares. Não é hardware. Não é uma solução. Big Tech é uma grande... É uma grande empresa. São grandes empresas. Back office. Eu já falei para vocês o que é back office. É que trabalha na parte de trás do banco. Quando eu falo na parte de trás, é que não atende o cliente diretamente, como vocês vão fazer. O principal motor da Big Tech é a inovação. Beleza? Especialistas já vislumbram que as Big Techs, que está errado, podem causar impactos no sistema financeiro nacional. Essa é a resposta. Aí você fala, professor... Professor, por que que as Big Techs podem causar impacto no sistema financeiro nacional? Porque eu não sei se você já sabe. Mas as grandes empresas como o Google, Facebook, WhatsApp... WhatsApp, ó... Facebook, Amazon... Elas já estão de olho no sistema financeiro dos países. Tanto que hoje você já pode fazer pagamento pelo WhatsApp. O WhatsApp, eu acho que já lançou essa modalidade de pagamento. O Facebook já está trabalhando também nessa modalidade de pagamentos. Então, eles começam a olhar o mercado financeiro como um provável cliente. E aí, o que vai acontecer? Esses impactos de pagamento no WhatsApp, isso pode gerar uma diminuição... Uma diminuição de pessoas que acreditam apenas nos pagamentos via sistema financeiro. Hoje você vai fazer pagamento. Você faz pagamento pelo PagSeguro, pelo Mercado Pago. Você faz pagamento pelo Banco, Pix. Quando você começa a ver o WhatsApp trabalhando com pagamentos, Facebook, essas grandes... Essas big techs... Você começa a deixar um pouquinho de lado essas outras operações bancárias tradicionais. E acaba que o banco começa a cair. Talvez, aquilo que seria o up dos bancos, o retorno dos bancos, porque os bancos estão inovando, acaba diminuindo essas inovações, porque falta um pouco de investimento. Aí, quem que vai entrar no cenário? Banco Central. Opa, vamos tentar, vamos começar a olhar essas empresas, essas big techs, vamos começar a olhar, porque pode ser que no futuro isso cause um impacto no nosso sistema financeiro nacional. Então, pode sim causar um impacto, porque essas empresas começaram a trabalhar com negócio de pagamento e assim por diante. Isso é querer... É querer que um dia essas grandes empresas bancárias comecem a trabalhar nas plataformas deles. É pensar assim. Volta lá. Então, a letra C... Vamos lá. A letra C é a resposta. Big Five é um nome dado a cinco maiores e mais dominantes empresas do setor de tecnologia e de informação dos Estados Unidos. Google, Apple, Samsung... Samsung não. Samsung está errado. Amazon e Microsoft. Google, Apple, Facebook. Amazon e Microsoft. Aí, você vai falar, pessoal, o Facebook morreu. Nem uso mais o Facebook. É porque o Facebook é uma empresa. E essa empresa, ela cuida do WhatsApp, ela cuida do Instagram. Tá? Então, ela é uma empresa. Ela não é o site Facebook. Facebook é empresa. Tá? Não esquece disso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí, você vai falar, pessoal, a gente vai falar, pessoal, a gente vai falar, 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 gente vai falar,